Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Doutor, tô na moral, como é que tá as coisas? Opa! Nem eu sei, ele vem com essa roupa meio de mendigo, meio sei lá, não sei explicar ainda não. Tô duro, tô duro, não vou mentir. Não! Ô meu amigo, doutor, é a pessoa que vem não ganha aqui. Três, três. É sim, tem que ver quem vive na praça ali então, doutor. Tem maluco se facando pra poder ganhar dinheiro, doutor. Ô, quem vive na praça quem ganha mais dinheiro, oi? Só um minuto que vem. Carinha, de novo, quem terminou fora, por favor, vão lá. Peraí, deixa eu mandar dinheiro pro duro aqui. Manda aí, véi, por favor. Deus abençoe, viu, mano? Obrigado aí pela moral. Ah, mano, um real, véi? Sério mesmo? Deixa eu levantar aqui que eu vou pegar minha faca, vou dar só um minuto. Passa aí, se eu tenho interno, vou ter que ir no hospital por dois dias. Você vai ficar sobre acompanhamento médico de novo ou não? Não, eu vou internar mesmo. Mas vai cuidar? Não, vou colocar você numa camisa de força e deixar. Nem compensa, ô, louco, vou nem dar facada, não. Tá melhor? 200 é bom, hein, mano. 200 é bom. Tem mais quinhentuca, não? Só pra fazer se rir mesmo? Tá ligado, tem só o combo é 500. Ô, louco, é 300, pô. Tá só fácil, Deus abençoe. Onde eu tenho, doutor? Cara, depois me chama lá no zap, lá pra te, né? Tá abençoe. Opa, madame. Levi, Levi. Opa, falei. Esse cara tem o que a gente precisa, esse cara tem o que a gente precisa. Mano, a gente tem nada que ninguém precisa, vambora. Vamos, quer dar carona? E aí, Levi. Bora, mano. Onde você vai? Irmão, irmão. Deixa na praça, ó. Fala aí. Pracinha, pracinha. Tem dinheiro pra pagar ou não? Fala a verdade. Tem, tem dinheiro. Quanto você paga? Pago mil pilhas. Pode entrar. Obrigado. Pago dezão pra me levar até a praça. O cara já pagou mil, velho. Tem que fazer uma oferta melhor, né? Eu... Derrato no companheiro uma pastilha, nojento. Preciso de uma carona até o posto de gasolina, mano. Qualquer um? Qualquer um? Não. Tu vai abastecer o quê? Tu é? Pode ser aqui, nesse daqui, meu amor. O bicho é doido. Obrigado, viu, irmão? Tamo junto, hein, mano. Pode passar pro piloto. Passar a partida. Pega aí. Cento e dezenove. Hum. Já é? Você mudou cedo pra cá, não foi o Levi. Cento e dezenove. Levi. Joe Shabibi, pode chamar. Ô, ele não parece que o Joe Shabibi fala a verdade. Mano, depois das drogas, velho. Você tem que respeitar, mano. Você tá... Você tá indo de carona. Você tá cheio de graça. Ai, mano. Foi mal. Errei com o moleque. É o número do celular. Tenta pelo número do meu celular aí, velho. Fechou. Pode falar? Pode. Que duros. Zero meia nove... Zero meia nove? Mandou pra mim. Mandou pra mim. Zero meia nove cento e dois. Mandou pra mim. Sexta filha tá chegando, papai tá com as neném. Foi. Você canta aí, irmão. É cantor, é? Foi, foi. Obrigado. Se... Se você quer me dar uma ajuda aí, né? Eu canto no WhatsApp e pedindo... Mano, eu já mandei duzentão pro seu amigo aí, viu? É, ele me mandou, mano. É, duzento pra ele, duzento pra mim, né? Não, mas aí... Mas aí o quê? Aí eu fico o quê? Eu fico passando como? É. Não, pô. Olhou. Olhou, pô. Levi, olha o estado do carro. Parece uma monarca. Valeu aí, meu. Ô, tamo junto, hein, mano. Nada. O cara lá te pagou mil mesmo, hein? Pagou. Os poros vão de casa pegar o lockpick ali, viu? Ô, gente. Cadê? Você tem casa? Casa não. Tô dizendo roubar. Pra não poder... Roubar a casa, né? É. E... Eu tenho que comprar um rádio pra se comunicar. Porque eu desmaria de novo, sabe? Agora você já não tem nem dinheiro pro rádio, velho. Ai, ai, ai. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Para o carro, para o carro, pelo amor de Deus. Para o carro por quê, velho? Pode ir, pode ir. Não é porque meu telefone deu uma travada aqui com força, sabe? Meu Deus, vai explodir. Ave Maria. Meu Deus. Mano, você tá numa montanha russa aí, velho? Meu Deus do céu. Botei, botei. Graças a Deus, meu Deus. Quer que eu vá levar isso? Vai, mano. Amassa. Tô numa bunduna. Pelo amor de Deus. Pode ir. Calma, calma. Minha mesa tá muito... Tem que colocar o pé de cabra na mão. É, essa não dá. Tem que esperar mais um pouco. Deixa eu tentar. Vai para... Manda aí. O... O... O levitê tá naquela do lado. Boa. Deixa eu colocar assim. É para mim no IDF. Ah, essa vai, essa vai. Aquela ali? Aham. Amasse. Ai, papai, deixa aqui. Me dê, papai. Me dê. Não vou conseguir, Levi. Minha mesa tá muito fraca. Sabe? Deixa eu tentar aí. Tô com 10. Deixa eu chamar a polícia falando. Sabe aquele negócio lá? Espera aí. Vou. Ué, como é que ele muda? Vou. Como é que esse cara conseguiu? Eu vou. E o que euro? Banco? Ah, agora tem aplicativo do banco, mano. Ou já tinha antes? Ou já tinha? A nova geração é esse homem aí, DJ VM. É o Davey DMM, tá ligado? Bá, bá, bá desse nome, bá desse nome. Bá, bá, bá do DJ. Like you. Qual é a bacana? Tem recrutamento. Eu senti fome. Aí pega mais dois, acaba gajulinho. Liga a cara da bicha lá atrás, porra. Depois de muito trampo. Ai. Aí, ó, aí, ó. Ué, doido, mano. Vem, que o bagulho é que é mais embaçado. Você tá ligado, né? O bagulho é que é doido. Só vou falar uma coisa. Pega a cara da bicha lá atrás, porra. A parte que eu te busco? Vocês me buscam aqui e não vão buscar, não? Aí, ó, aí, ó. Claro, tá maluco. Ué, doido, mano. Liga a gente abraço, então. Traz abraço. Vem, que o bagulho é que é mais embaçado. Aqui é o duende, tá? Já. Essa vai, hein? Essa vai, hein, velho? Lembrei daquela sexta-feira. Vou lançar, ó. Faz um dia, faz. Coleta top. E os nossos consumidores nos aguardem. Voltamos ativo, hein, que... Seu Amora. Doa. Policiais e nem... Tem que curtir. Aproveitar quem tá no lugar. Não especializa... Poxa, aqui de merda. Foi a... Mano, cadê ele, velho? Ficou pra trás. Se foi. Ele foi. Nossa. Que jarro. Nossa. Vieta, oi? Tá onde? Tô na garagem, eu achei meu carro. Tava com quem? Com maconha. Pode crer. É você aqui? Sabia, mano. Deixa eu cobrar um carro aqui. Descarreguei ele ali, velho. Qual que é a boa? Ó a maconha! Tô brincando, mano. Não sei qual que é a boa, mano. Tô achando que é a boa mesmo é nós fazermos uma festa. Cobrar dois mil pra entrar. E o pau que é? Mano, a festa agora, uma da manhã. É, meado. Pô, é meado demais. Pô, vai ficar feião pra nós. Ainda mais DJ. Cadê? Não tem DJ, não tem nada. A gente é feito de um golpista. Um MC. Mano, eu tenho maconha até o cu. Não aguento mais plantar maconha. Não tem lugar pra guardar maconha mais, pô. É o plantas e vendes ou só plantas? Plantas e vendas, pô. Tem que ficar a madrugada toda vendendo. Caralho, que gato, hein, velho. Porra. Quem quer ser aqui? Oi, tudo bem com você? Ó o cheiro. Nossa, a perna é até bamba. Fala oi com a gente. Fala tudo bem. Só. Oi, galera. Oi, pessoal. Que negócio aqui, rapaziada? Que negócio você, viu? Tô doido pra investir, hein? Desculpa aí, filho. Pode investir, tá? Grandes empresas, pequenos negócios. Tá. Mano, então. Eu acho que a gente tá precisando de dinheiro, velho. Se a gente tiver dinheiro, a gente fica pensando tranquilo. A gente quem? Acho que todo mundo aqui tem dinheiro hoje, né? Deixa eu ver, filho. É, mano. Eu tenho... Ô, parceiro, queria pedir desculpa aí, velho. Não. Pelo que exatamente, irmão? Não, velho. Foi mais cedo aí. Eu provoquei o mano aí ali, ó. Quem? Eu roubou minha avó, velho. Aqui tem... Ô, manda dinheiro aí que tá tudo perdoado, velho. Sério, velho? Quanto você quer me perdoar mesmo? É, pronto. Mano, o meu perdão hoje tá custando 2.500. Mas se eu não tivesse tudo, pode ser 2.000. Pode mais? Tá. 2.500? 2.000 já, já. Te perdoei, já. Dá 1.500, né? Eu ouvi isso daí. Qual que é o seu número, velho? Pra gente vir aqui, velho. Meu número pra você me enviar é... Não, relaxa. Aqui não... Meu número é 069102. Manda aí. 069102? Isso. É. Como eu tava falo. Perdoar, velho. Por favor, velho. É, ainda era meio que... Valeu, parceiro. Ô, tamo junto, parceiro. É nóis. Desculpa aí, velho. Aí, manda aqui seu polícia. Manda o carro aí, ó. Moleque desgramado. Alô. Irmão. Onde que tu tá? Mano, eu acabei vindo... Entra no carro. O policial vai amordar a gente, pô. Os policial me deu três cacetadas. Eu matei dois... Você foi preso? Eu matei dois policiales. Você é mentiroso, porra. Tá aonde? Não, não. Dá pra vir, não? Dá, dá. Dá, dá, dá. A moral, Levi. Vem cá. Mandei, mandei. Tô de pé. Então. Meu amigo, tem um novo aí que tá querendo andar com a gente que eu vou te contar, viu? O menino é o mais novo. Ele é rico, é? Licença. Passou de saúde. Você contratou gente, parça? Você contratou gente? Olha... Eu sou um trabalhador. Não, 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 não. Não temos dinheiro. Foi isso que você foi pedir. Não, não é dinheiro, não. Nem carona, velho. Nem carona? Não, nem carona. Eu só quero uma água pra ajudar o trabalhador porque eu estou a morrer. Vou te ensinar. Você vai pegar aquele ônibus, vai fazer rota, vai ali e vai comprar sua água. A água que eu tenho aqui, mano, vou beber ela. Será que dá tempo? Dá, dá tempo. Ah, com certeza. Ah, mas aí você toma na minha frente pra me deixar assim, triste? Aí eu posso fazer o quê? Olha aí, ó. Fica vendo aí, mano. Tá vendo tomar água aí? Já então, já então. Tá boa isso aqui. Já então. Te pago 100zão, 150 nessa água. Agora? É o preço da lojinha. E mais barato ainda, mais barato. Você quer que eu pague 150? Melhor, né? Amigo, é 500 pontos. Tá na mão, tá gelada. 500. Mas tá gelada mesmo? Agora já não tá mais, que acabou. Já não tá mais, acabou. Tá mais? Qual que é o grupo? Como eu tava falando, eu acho que a boa é nós ir cobrar aquele cara ali, ó. Qual o cara? O cara que acabou de dedurar a nossa polícia aqui do cabelo vermelho, que saiu correndo gritando pro policial que nós tava armado. E os policiais eu acho que tá bem do outro lado da rua esperando o reforço. Tá bom. Será, velho? Tá vendo, tão vendo, tão vendo. O Dumi falou, rapaziada. Tamo junto, hein? Nossa, mano. Eu vou correr pra trás aqui, velho. Tem alguma coisa de errado? Vocês tem alguma coisa de errado aí? Não, eu fui lá e guardei. Meu erro é amar demais. Guarda aí. Tá, já é. É, mas só que vocês tem que entender, né? Que o meu nome... Tá ligado, né? O seu nome o quê, ô Douglas? Vocês sabem, né? Que o meu nome... O seu nome o quê, ô Douglas? O seu nome o quê, ô Douglas? Não, mas o oficial não vai querer dar pulão porque passou um maluco e falou que tá todo mundo armado ali, né? Ou vai? Então o que tá cercando esse tanto de polícia aqui? Oxe, não tem ninguém aqui com nada errado, a gente não tá devendo. Eu tomo droga. Mano, eu também tô cheio de droga. Você não guardou? Não tem lugar pra guardar mais droga. Passa pra mim. Passa pra mim. Passa pra mim. Passa pra mim. Taca no carro aqui da coisa aqui. Taca no carro aqui. Mano, você tá passando pra mim, bro. Passa rápido. Corre lá pra garagem lá. Vai lá pra garagem. Ah, tem mais. Passa. Corre pra garagem. Tem que ser agora. Corre pra garagem agora. Vai, vai, vai. Já era. Nossa, mano. O cara vai ficar na ar. Relaxa, relaxa. Fica aí, fica aí. 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 Eu sei. Costa na parede porque o cabelinho vermelho... Pelo amor de Deus. Eu não te perguntei nada, parceiro. Eu que não te perguntei nada, parceiro. Eu que não te perguntei nada, parceiro. O cabelinho vermelho saiu gritando, falando que a gente tá armado. Ó lá, tá armado lá também, ó. Tá armado lá. Tá armado lá. Costa lá. Costa lá. Costa lá pra nós, por favor. Se vocês não tiver nada vai tomar desacado se ficar falando muito de Lero. Não, para aqui, para aqui, velho. Melhor, velho. Vai parar lá do outro lado. Não, todo mundo de lá, cria. Todo mundo de lá. Caralho, longeão, oficial. Olha aqui mesmo, velho. É, mano. Tem que eu te carrego, cria? Não, mano. Aqui, ó. Na parede aqui, ó. Hoje já tá marrendo o quê? Isso deu. Tu te capacete aí e nem tá andando de moto, tá? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Opa, aí, oficial. Mano, aqui eu só respondo com farda preta, viu? A camisa branca eu não respondo ninguém. Só farda preta aqui que eu respondo. Fechou. É bom que você não fala muito. Boa noite aí, cidadão. Opa, boa noite, doutor. Fechou? Tranquilo. 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 Pessoal, vamos ser sinceros aí, hein? Vamos ser sinceros. Alguém de vocês tá armado? Negativo. Negativo. Teve um cidadão que eu vi. Ó, eu vou deixar o cara assumir. Se não assumir, vai ser preso, hein? Vai ser preso. A gente só quer um armado. Passou um item pra mulher e ele entrou na residência. Quem foi? Cara, você tem que entender, deixa eu falar aqui rapidão. O mano tava resenhando com nós aqui, aí ele foi, soltou essa pra você, foi literalmente isso. Só isso. Só pra não ter gente armada ali e saiu correndo. Aí como você deve ter entrado hoje, queria mostrar serviço, chama o QRR pra abordar todo mundo. Com certeza alguém aqui vai ter uma coisinha ou outra de legal, mas armado ninguém deu, pô. A menina correu? Correu. Pra guardar outra coisa de legal que não era arma, pô. Nós também não é burro, pô. Nós tá na rua aí todo dia, pô. Agora qualquer um... Nós escutou o cara falando. É, nós escutou. Por isso que nós não correu, pô. Nós escutou ele saindo correndo gritando que tinha gente armada aqui. Tranquilo. 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 Deixa eu te falar. Deixa eu te falar, doutor. Olha, levanta a mão aí os três aqui, ó. Fazer um favor aí. Opa. Deixa eu te falar com vocês, mano. Mas vocês conhecem essa menina aí? Vocês estavam junto com ela ou... Pô, eu sou apaixonado nela, doutor. Ela só não me dá moral. A mulher do homem aqui, doutor. Ela é essa menina. Que menina, que eu nem vi ela. Você é envolvido com ela. Ah, tá ligado, né? Tentando. Mas ela não dá moral. Não, né? Tá, só um minuto. Por que que eu já converso com vocês, relaxa? Não, tranquilo. Achou. Cê é louco. Que fase, hein? Que fase. Fim de carreira. Eu vou começar... Eu vou começar a chegar nos bolinhos. Vou começar a chamar a polícia. Ó, aqui, doutor. Tem gente armada aqui, ó. É, os caras acreditam em qualquer coisa, mano. Calma. Aí, ó. Limpão, gente. Calma pra salvar a polícia. Corre lá, mano. Alguém tem uma água aí, velho? Os donos dos carros tão aí? Opa, Cê, ó. 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 Pelo que cês falaram, vocês não conhecem a moça. Só o cara aí que é envolvido com ela, né? Eu conheço, eu conheço. Cê, ó. Cê tá envolvidasco com ela? Tá louco. Tá ligado. Pode ir pro outro lado. Ele deve ler, Luciano. O resto é liberado, rapaziada. Você é dono do carro também? Eu sou dono do carro também. Poxa, tem alguma coisa legal dentro do carro? Tá lá no canto lá. Tudo tranquilo. Mas não tá, não. Ele é tudo duro. Todo mundo ali duro. Tem nem dinheiro, doutora. Vai com calma aí também, né, minha gata? Não é assim que se fala. Desculpa, meu lindo. Ele não é duro, tá? Ele paga tudo pra mim, doutora. Ah, foi esse daí que cê falou que cê comprou água até pra ele? É, date. Não. É, meu date, doutora. Aí os outros duro vêm ali falar com a gente, mas a gente não tem nada de errado, não. Pode ficar tranquilo. Ah, tá maravilha. É, tava esperando pra ir no meu date ali, mas aí aconteceu toda essa baderna aí, né? A noite já tá acabando, já. Daqui a pouco... Daqui a pouco o príncipe vira sapo, né, doutora? Não tá, doutora. Sabe como é que é, né, doutora? Então, como é que é seu nome mesmo, senhora? Babi. Babi, ok. Eu vou tá liberando a senhora. Só toma cuidado com as pessoas que a senhora anda, porque aparentemente os indivíduos ali estavam falando que vocês estavam armados e tudo mais. Não, não, não conheço aqueles ali, não. Olha. Só o meu date aqui, aqueles duro ali eu não conheço, não. Maravilha. Está tranquilo. A gente pode ir? Pode sim, tá liberado. Obrigado, hein, oficial. Obrigado, lindo. Bom trabalho aí, bom trabalho. Disponha. Bora, vida, bora. Bora, bora. Aquela menina ali, ó. Pois é. O cara, o cara que tava provavelmente chamada, chamou ela. Ela veio na hora e passou tudo simples pra ela. Ela correu na garagem, ficou 5 minutos na garagem. Tem uma carona aí. Olha lá, o mesmo grupo, ó. Gente, acabou de falar que ninguém se conhece. Aí você entra dentro do carro, Lil Conte. Tá de sacanagem, né, mano? Eu quero que ele fosse foda, mano. Não, ele falou que era pra mim. Ele disse assim, você conhece o cara do carro? Aí eu falei, eu conheço. Tô esperando ele que eu quero ir pra casa de jantar. Aí ele vai lá, vai lá, engraçadinho. Ai, cara. Ele deu muita sorte, mano. Caraca. Aquele policial, o Cebolinha ali tava cheio de graça, velho. Ele deu sorte, mano. Moleque, nós vamos sequestrar o de cabelo vermelho. Ele tá achando que vai ficar prejudicando os outros assim, saindo rindo. Yeah, mano. Agora tu falou tudo, mano. Alguém tá armado aí? Mano, eu tenho que botar aquela arma lá. Eu guardei ela aquele dia. Bom, mas vai no que eu entendi, então vocês estão envolvidaço. É isso mesmo? Como assim? Como assim, né? É o que o policial falou ali, né? Ele falou o quê? Você perdeu o policial falando ali, ó. Então quer dizer que vocês estão envolvidaço? Envolvidaço com o quê? Qual que é o de cabelo vermelho, hein, velho? Você vai na caça, né, mano? Alô? Gente, é o Roberto. Onde é que tu tá? Eu peguei um busão aqui. Roberto? Tô na praça. A gente foi abordado aqui pela polícia. Então eu vi, eu tava na praça. Eu tô no busão. Já é. Vai vir se tá... É. É que deu ruim pro Roberto? Não, não. O policial tinha liberado ele. Falou nada até agora? Olha lá, ele tá lá, não tá não? O carro dele lá. Eu tenho que desenrolar ali. Mano, o foda é que a gente tem que ficar longe, velho. É. Os caras falaram, não fica rodando aqui não, não sei o quê. Vamos pra casa. Que casa? A gente tem nem casa, velho. Exatamente. Consertar esse carro aqui então. Para ali pra abastecer isso aqui. Olô. Caraca, é a dona da banca. Tá pagando. Ela sempre tem, ela sempre tem. É o tigrinho, né, que paga? Mas é assim também, né, Liu? É verdade. Ih, eu que tô com 72 mil na conta só fingindo que eu sou pobre. Ah, men. Não acredito. Mil? 72 mil. Ah, então abastece. É que eu tô pobre, né? Sabe como é que é? Não tá fácil. É exatamente o que Levi tá falando aqui, man. É. Não, deixa comigo, deixa comigo. Não, deixa que eu roubar assim. Não vai nem coçar isso aqui pra mim. Sabe como é que é, né? Deixa, deixa. Pô, vai nesse cara. Mano, eu vou pôr fogo nesse cara. Pode pôr agora. Vai com calma. Babi, calma. Você é muito perto assim, eu fico tremulo. Toma um pouquinho aí, ó, pra te ajudar. Volto, Alex. Caraca, ele tá falando que você tá a dor e... Não, mano. Ele falou que tava rico, mas depois já não sei mais. Eu não abasteci o meu carro, não, Lécio. Eita, boa aí, mesmo. Valeu, Dubuto. É pra buscar onde alguém é aí. É pra buscar onde alguém é aí. Bora. Bora, Léo. Bora, você vai dirigir? Guardei a moto, tá cheio de coisa. Não vou montar. Não vou montar agora porque você não consegue. O carro tá na amarela. Opa. Onde? 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 Onde o cara de vermelho? O cara de vermelho? O cara de vermelho? Pera, a gente tá de arma ou não? Não. Não. Olha o... Eita, não. Meu Deus. Quem é? Bora, mano. Oxe, olha lá. Eu nem vi. Eu nem vi. Tá todo mundo sem a ferramenta, se é que você me entende. Mas como é que é? A gente já tá pra sequestrar ou não? Vem, ó, em frente do Vanilla aí, ó. Eles já estão aqui? Vem que tem arma, aham. Ali, ó, ele correndo ali, ó. Ele correndo ali, ó. Tem uma rádio? Olha ele correndo lá, ó. Tá vendo, né? Mas cadê a nossa galera? Não tem ninguém com a arma da nossa galera? Não, não. O Roberto acho que tá. Deixa eu ver se o portamento... Ó lá, lá vai o Roberto com o cara lá. Ele já pegou? Será que ele já pegou? Não, ele tá. Ó, a peça tá com o homem lá, ó. Caralho, tem camisinha só no meu porta-mala, véi. Ah não, lá não, mano. Mano, e a gasolina, véi? Por que que eu não abasteci? Por que você abasteceu o carro do Roberto? Meu Deus. Açougue, açougue. Ó, açougue. Bota a gasolina e bora pro açougue. Mano, meu carro tá igual uma caixa de fósforo. Mas depois pra fugir vai ser foda, então é melhor botar no senão. Na verdade, deixa que eu pego aqui o dinheiro. Fica aí. Não, acho que eu tenho aqui. Tava com 70 e pouco sumiu na conta, agora na mão deve ter uns 15 mil. Eu mandei pra ele um pouquinho. Pronto, pronto. Ele tá rico, hein? Sabe como é que é, né? Tamo chegando. Falei que ia planejar nosso futuro. Pera aí, deixa eu pegar um combo, deixa eu pegar um combo, mano. Não é assim, velho. Não é assim, Henrique. Eu já te falei que não é assim, mano. Você tem que passar no curso, velho. Comprar comida, pede. E aí, vamos lá.